Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 44 minutos, o Albert chega trazendo as primeiras informações da polícia porque teve mais furtos registrados em Três Lagoas, veículo recuperado pela polícia. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Matório Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Bom, a gente vai falar aqui das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas porque ontem os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram o veículo que era produto de furto, viu Ana? Aconteceu ontem por volta de 8 horas e 45 minutos o pilotão de trânsito do 2º Batalhão em patrulhamento ostensivo e preventivo ali no bairro Santos Dumont aqui em Três Lagoas, mais precisamente na rua 15 de junho, visualizaram um veículo, um Fiat Uno de cor branca e aí o pessoal parou, fizeram uma consulta aí do veículo. Durante a consulta, no sistema policial, constataram que o veículo havia sido furtado no dia 12 desse mês, viu? Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado até a delegacia de polícia pra ser restituído aí ao proprietário a polícia aí conseguiu recuperar esse veículo aí, viu que esse veículo tava abandonado, parado aí alguns dias, né? E aí a polícia fez aí a consulta e conseguiu recuperar esse veículo, vai entregar aí pro dono aí que com certeza deve tá precisando do veículo, deve ter ficado bem desesperado aí com o furto desse veículo, viu? Falando em furto, Anas, ontem, né, um homem de 26 anos, o morador do bairro Nova Americana aqui em Três Lagoas ele procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário pra registrar um boletim de ocorrência de furto, viu? O que que aconteceu? Por volta das 3 horas da manhã, entraram na casa dele, entraram na residência, pularam o muro entraram na residência dele e roubar, furtaram aí 3 cotas de botijão de gás É isso mesmo, tinha aí os botijões de gás, estavam lá na residência dele, né, essa pessoa entrou dentro aí da residência e levou essas 3 cotas, ele com medo decidiu ir até a delegacia de pronto atendimento comunitário registrar aí o boletim de ocorrência com medo dessas pessoas voltarem na residência dele, viu? Daqui a pouquinho eu volto, Ana, falando de estelionato aqui em Três Lagoas, pessoas caindo em vários golpes portanto o pessoal tem que ficar um pouquinho mais atento aí, porque é golpe em cima de golpe